Música Legal gente, estamos chegando pela televisão Transamérica com mais um programa Bate-Papo a todos. Mais uma vez, obrigado pela companhia nesta tarde de sexta-feira. Hoje, sexta-feira, palinha musical. Daqui a pouquinho nós vamos receber, conhecer e ouvir um pouco mais das canções desse monstro aqui, o Caio Cotoviesi. Ok? Ele tem um CD bacana chamado Muinhos de Vento, está aqui na minha mão. Então daqui a pouquinho o Caio estará cantando aqui pra gente. Antes, porém, nós vamos falar da medicina tradicional, milenar, que é a medicina indiana, chamada Ayurveda. Pra falar desse assunto, nós convidamos a terapeuta Adriane Paulista, que vai nos explicar então a origem, o que é, pra que serve, tem com a dedicação, o que melhora, né? Então pra você ficar bem informado. Adriane, tudo bem contigo? Tudo, tudo bem. Seja bem-vinda, viu? Obrigada. Obrigada, boa tarde. Gostei dessa tua roupa, viu Adriane? Pois é, eu tô aqui homenageando a cultura indiana com essa roupa, com esse sare, né? Sare? Isso, sare. É uma cultura maravilhosa, né? Tem coisas muito lindas. Bacana. A Adriane, gente, além de terapeuta, ela também é dançarina. Você faz parte de um grupo de dança indiana. Sim, também. Que se chama? É Krishna Natin. Krishna Natin. Bacana, muito bonito. Como é que você se apaixonou pela cultura indiana? Então, é uma longa história já, há muitos anos que eu tô envolvida com a cultura indiana. Primeiramente, na Ayurveda, especificamente, foi uma questão de curiosidade. Queria saber como que funcionava, o que que era, o que fazia. Depois, eu acabei sendo tratada pela Ayurveda, de alguns problemas de saúde e o resultado foi espetacular. Foi maravilhoso. Realmente mudou a minha vida. Então, a partir daí, eu fiquei mais curiosa, comecei a estudar mais e acabei me formando, assim, nessa área e agora, eu ajudo as pessoas, né, passando esse conhecimento e as terapias pra que as pessoas possam se beneficiar desse conhecimento maravilhoso. A medicina Ayurveda indiana, ela tem uma visão holística do ser humano? Sim. Pra Ayurveda, um indivíduo não é igual ao outro. Então, assim, um medicamento que faz bem pra uma pessoa, pode não fazer bem pra outra. Assim como um alimento, pode ser útil, trazer saúde pra uma pessoa e pra outra, provocar uma dificuldade digestiva, acúmulo de toxinas. Então, essa questão é bem enfatizada na Ayurveda. Inclusive, a primeira avaliação que é feita na Ayurveda é do biotipo da pessoa. Você faz uma anamnese, é isso? Sim, a gente identifica o dosha, né, que a gente chama esses biotipos, três biotipos básicos que a Ayurveda considera como doshas. Quais são eles? O dosha pita, vata e cafa. Isso significa o quê? Então, segundo a Ayurveda, as pessoas e tudo na natureza é composto de cinco elementos. Terra, água, ar, éter e fogo. Então, conforme a quantidade de elementos que a gente tem no corpo, a gente vai representar uma certa natureza. Então, o dosha pita, por exemplo, ele representa os elementos fogo e água, água quente. O cafa, terra e água. E vata, ar e éter. Como é que você identifica essa característica de cada indivíduo? Então, é feita uma avaliação da constituição física da pessoa, é feita uma conversa também com ela, identificando o aspecto emocional dela, como que ela reage às situações da vida, aos acontecimentos. Uma história também das doenças que ela já teve, das fragilidades que ela tem físicas e também os hábitos regulares dela. As preferências alimentares, os hábitos de sono, inclusive a questão dela de área emocional, como que ela trata as pessoas e a parte mental também. Bom, a partir de você ter identificado esses três tipos de diferença de vida, você faz um mapa pessoal de cada um, onde você vai prescrever opções de tratamento. Isso, exatamente. E os tratamentos, às vezes, são vários, né? Porque eles consideram que a pessoa, assim, a gente considera que a pessoa tem saúde quando ela está bem fisicamente, emocionalmente e socialmente. Cabeça, corpo e mente. Sim. Então, por exemplo, se a pessoa está bem fisicamente, mas ela está com raiva, com medo, ansiosa, ela não está saudável. Perfeito, perfeito. É uma visão global do homem. Sim, sim. E aí, a partir daí, a gente vai identificar o doxa dela para saber como que ela vai reagir aos alimentos, às situações de estresse, à temperatura, condição de sono. E aí, a gente faz uma série de tratamentos que envolvem várias terapias, como sauna, massagem, olhação, exercícios respiratórios, exercícios físicos, yoga, aromaterapia. Aromaterapia. Também. Existe a parte alimentar ou uma dieta específica? Principalmente, sim. Principalmente a questão alimentar. Porque o alimento é uma das coisas que mais interfere na nossa saúde. Que coisa. Então, a partir da identificação do doxa, a gente tem condições de saber, por exemplo, se um alimento, ele é benéfico para aquela pessoa ou se ele vai gerar toxinas no corpo da pessoa. Por exemplo, Adriana, quais alimentos que a medicina indiana preconiza que são bons ou ruins na sua grande maioria? Não existe alimento bom ou ruim. O que existe é a capacidade da pessoa de metabolizar aquele alimento. Ah, perfeito, perfeito, perfeito. De repente, eu estou lá tomando algum leite, algum laticínio e o meu corpo... Para você, para o seu doxa, pode ser ruim. Mas para o doxa de uma outra pessoa, pode ser ótimo. Perfeito, interessante essa visão. É algo bem personalizado. É, então, segundo a Ayurveda, a gente não é o que come, mas o que consegue metabolizar. Porque os pilares da Ayurveda são a questão das toxinas, eliminação das toxinas do organismo. Então, os tratamentos, eles envolvem, primeiramente, a eliminação das toxinas, depois, a nutrição das pessoas e também a questão de funcionamento dos órgãos, né? Porque os órgãos têm que estar funcionando direitinho, em harmonia, para que metabolize direito o alimento e elimine o que não é necessário. E a partir daí, também, a gente nutre aquilo que está precisando de nutrição. Através da Ayurveda, é possível tratar determinada patologia específica? Todas as patologias. Todas. É, principalmente, a gente tem bastante resultado com aquelas patologias que na medicina tradicional são doenças crônicas, degenerativas e que não existe uma cura para elas, né? Dores em geral, chapeca, doenças psicosomáticas, que são os males da vida moderna, tipo angústias, depressões, são possíveis de serem tratadas? Na Ayurveda, o físico interfere no emocional e emocional também interfere no físico. Então, se a gente trata o físico, a gente acaba tratando o emocional também. E vice-versa, né? Bom, aí a pessoa pergunta, mas Adriana, eu vou precisar abandonar meu médico tradicional? Eu posso fazer um trabalho paralelo? Não há necessidade, dá para fazer um trabalho paralelo. Inclusive, o Ministério da Saúde já reconheceu a Ayurveda como uma prática de saúde, desde o ano passado, incluiu, inclusive, no SUS, na Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. Quem pode se tratar através da Ayurveda? Todas as pessoas. Todas, independente da idade, certo? Independente, independente. Tem contraindicação? Não tem, inclusive, esse que é o ponto positivo da Ayurveda, porque os tratamentos são suaves, são progressivos e com o mínimo de efeitos colaterais. Você falou progressivo, então eu imagino que a partir das primeiras sessões, depois de ser feita uma boa anamnese, a pessoa já deu a sentir um reflexo em termos de melhora geral do seu organismo. Com certeza. De sua mente, é isso? Com certeza. A gente vai identificar qual é o principal problema dela e na sequência vamos tratando e a pessoa vai melhorando. Maravilha. Bom, o assunto aqui com a Adriana, gente, é longo, né? Né? Então, eu prometo que durante o ano aí nós vamos retornar com ela para a gente tratar de algumas técnicas específicas. Sim, muito útil. Coisas simples que podem fazer grande diferença na vida das pessoas. Então, por enquanto eu vou pedir para que ela deixe para a gente aí um contato, para que você de casa, se tiver curiosidade e quer conhecer um pouco mais da Ayurveda, medicina tradicional indiana, possa entrar em contato. Por favor. Ah, sim. Então, vou deixar meu telefone. É o 99211-3372, código 41. Tem algum site, rede social você utiliza, Facebook? Então, eu estou fazendo agora, atento num espaço de yoga e também particularmente. Então, hoje em dia eu utilizo muito o WhatsApp, né? Essas ferramentas e tento atender na medida do possível, porque é bastante gente que procura. Bacana. Muito obrigado por ter vindo, viu? Obrigada a você pelo convite. Legal. Muito bom. Gente, vamos chamar o intervalo comercial na volta para a linha musical com o Caio Cotoviese. Já voltamos em um minuto. Legal, gente. Estamos de volta ao som de Caio Cotoviese. E o Júnior? Né, Júnior? Isso aí. O Júnior nem chama porque ele muda de nome, tanto esse menino aí que... Né, Júnior? Nome artístico, né? Como é que é agora o nome artístico atualmente, Júnior? Júnior Box. Júnior Box. Pronto. Caio Cotoviese, continua Caio Cotoviese. Continua Caio Cotoviese. Bacana. Não vamos mudar. Caio e o Moinhos de Vento, né, Caio? Aqui o CD. Então, o Moinhos de Vento está no final aí da, o que a gente chama de turnê, né, do EP. Esse ano a gente está com um projeto novo, já lançou um single e esse ano a gente quer lançar um novo trabalho, que é um EP chamado Poetas e Míticos, né? Bacana, bacana. Que vem na sequência desse trabalho, o Moinhos de Vento, que graças a Deus, assim, teve um reconhecimento bem bacana, assim. Até inesperado um pouco. Bom, né, Caio? Bacana, bacana. DVD, você estava falando que pretende gravar também. É, a gente pretende gravar um DVD, um projeto com mais clipes aí para 2018, nunca parar, né? Vamos tentar fazer mais música aí para o mundo. Vocês usam muito as redes sociais? Olha, na verdade é um caminho que a gente tem, né? Uma baita ferramenta, né? Uma baita ferramenta, a gente solta ali vários, vários caminhos, né? Vamos soltar os clipes, soltar as músicas. Até as plataformas digitais hoje, para você lançar uma música é muito mais fácil, né? Você joga ali na internet, está todo mundo ouvindo, todo mundo... Compartilha, vamos lá, vamos curtir. Gostei, não gostei. Também você vai ter várias opiniões, né? Gostei, não gostei, e por aí vai. Bacana. O Júnior tem a dupla dele, né? Temos, sim, uma dupla. Guilherme, do Unibox, inclusive é primo do Caio. Meu primo, Guilherme. Um abraço, Guilherme. Um abraço, Guilherme. Está tudo em casa, então. Vamos cantar, então, moçada? Vamos lá. Hoje é sexta-feira, é dia de ouvir música, descontrair, né? Então vamos lá, Caio, canta para a gente. Vamos começar com o Zeca Baleiro. Um, dois, três. Ela achou meu cabelo engraçado Proibida pra mim, não, ei Disse que não podia ficar Mas levou a sério o que eu falei Vou fazer de tudo o que eu puder Eu vou roubar essa mulher pra mim Eu posso te ligar a qualquer hora Mas eu nem sei o seu nome Se não é eu quem vai fazer você feliz Se não é eu Guerra Eu me flaguei pensando em você Em tudo o que eu queria te dizer Numa noite especialmente boa Não há nada mais que a gente possa fazer Eu vou fazer de tudo o que eu puder Eu vou roubar essa mulher pra mim Eu posso te ligar a qualquer hora Mas eu nem sei o seu nome Se não é eu quem vai fazer você feliz Se não é eu Nos violões Július Augusto Como é que você falou Esse comandozinho no final da música Como é que é? Júlio, junte-se a nós Július Augusto Július Augusto Quando ele toca comigo Ele chama-se Július Augusto É o meu nome Mas cara, você tá mandando muito de nome É que faz parte Faz parte do show, né Július? O cara é multi-instrumentista Multi-artista O cara é tudo Mandou uma sanfona bacana, né cara? É uma sanfoninha Então é bem bacana até Que a gente faz um show de pop rock E a gente coloca acordeon também Eu já tive a oportunidade de ver vocês cantar o pop com a sanfona É fato, fato Rapaz, fica uma mistura Fica bacana, fica bacana Fica lindo, né? Fica bacana Eu acho que o grande barato da música nacional é isso, né? Ela tá ficando, né? Essa falta, esse descomprometimento com aquele padrão Com o original, né? Você pode só... Hoje você perguntar Ah, que estilo é o seu? Ah, eu sou pop, eu sou isso O bacana é isso, você ver essa mistura Até muitas vezes, assim, na internet As pessoas falam Ah, que estilo que é o teu, na verdade? Pô, é música brasileira, cara Não tem muito, assim A gente toca rock A gente toca MPB Você compõe, cara? Componho bastante, cara Componho bastante, assim Eu acho que até o meu forte mesmo É compor mais do que cantar, né? Você era, na verdade, baixista Eu era baixista Eu lembro uma vez que você estava me contando Que você começou como baixista Comecei como baixista Aí o cara faltou esses pênaltis Acho que eu vou cantar Vou cantar e vou seguir com esse projeto Foi isso aí mesmo Foi isso aí que sempre começou Tocava baixo numa banda da noite curitibana, né? Tocava em vários bares, chamada 092 Depois mudou pra 13 Paus E daí foi indo Eu falei, pô, mas Estou querendo cantar umas músicas próprias E deixa eu ir lá pra frente, é isso? Deixa que eu vou lá me arriscar E aí, estamos aí agora Na atividade E ver o que acontece O que você gosta de contar De falar nas suas músicas? Bom, na verdade, assim Eu não gosto de falar muito sobre mim Eu falo mais sobre O que eu acho sobre as coisas, né? Falo muito de amor Falo de política Falo de coisas certas Coisas erradas Que eu acho sobre a vida Eu não tenho, na verdade, definido, né? Na verdade, é o que a inspiração mandar A gente tá... Você como compositor Acho que até o Júnior também compõe, né, Júnior? É, também Vocês acham que a música deve ser um instrumento também Pra levar uma mensagem Um pensamento Formar opinião A gente vê hoje muitas músicas irreverentes Que tentam mudar Criticar o sistema É interessante? Isso, o que vocês acham? Eu acho... A minha opinião referente a isso Eu acho que Passar mensagem, sim Né? Acho que isso é até uma obrigação Você tem que passar algo, né? Porque a música É muito grande É um universo Totalmente diferente Então ela exige que você transmita algo, né? Mas acho que formar opinião, não, né? Eu acho que formar opinião Acho que As pessoas têm que Tem que se formar sozinhas, né? Eu acho que Elas têm que Observar o que é certo e o que é errado E ter a sua própria opinião, né? Como é que tá a noite curitibana? Pro músico, pro cantor? Tá difícil Oh, meu Deus Tá fácil Tá fácil, não, né? O que que tá faltando, Júnior? O que que tá faltando, Caio? Na verdade, eu acho que falta Acho que falta todo mundo aí Se unir E talvez Sei lá Na verdade Não existe uma receita pra isso Eu acredito, né? Acho que hoje tem muitos estilos Musicais Que é bacana isso também, né? Você ter diversidade musical Então, e a competição Tá muito grande, né? É, né? É, a competição Eu acho que é competição Que acabou Tem que se valorizar Tem que se valorizar, exatamente Mas eu acho que O artista tem que se valorizar, né, cara? Exatamente E só vem a nós O vosso reino, nada, né? Os barzinhos As casas noturnas Se ançam Cheio Abre a mão Paga lá pro artista, né? É, eles gostam de E muitas vezes o artista Leva público pra casa Hoje em dia As casas Na verdade Elas estão usando muito isso, né? A fala hoje A noite Aqui Parceria Parceria Artista tal Pra já atacar O público dele, né? O público do artista Pro público ir lá Tá certo No local Vamos de música Produção Joga um pouquinho de retorno Aqui pros músicos Beleza? Vamos contar, moçada? Então, eu queria Deixar Deixar Um recado aqui Essa música Se chama Poetas e Míticos Poetas e Míticos Poetas e Míticos É meu último trabalho Lançado No final do ano passado Lancei ela Como single E ela vai ser O carro-chefe Do próximo EP Que vai se chamar Poetas e Míticos Maravilha Bora lá Vamos lá, Júnior Alguém diga ela Pra entender Por que desse vendaval Poetas e Míticos Vão dizer De forma irracional Jogando-se ao vento Sentindo-se imortal Esquecida no tempo Agora é real Essa é a hora Tudo se transforma Preste bem a atenção Vem, vamos embora Vem, vamos embora As malas estão lá fora Esperar não é perdão Escrito em livros Escrito em livros Benditos Resenha no plural Escrevendo poemas Depois do carnaval Essa é a hora Essa é a hora Tudo se transforma Tudo se transforma Preste bem a atenção Vem, vamos embora Vem, vamos embora Essa música Essa música na verdade Ela não fala de amor Ela conta uma história De uma pessoa Então É uma pessoa Que eu admiro muito Ela é minha prima Sabe? Mora aqui em Curitiba Ela teve uma vida Bem forte Bataleu bastante Então Um abraço Carol Essa música foi pra você Fiz com muito amor Muito carinho Bacana Legal Legal Bacana Eu acho que a fonte de inspiração Tá aí, né? Exatamente É? Detalhes Exatamente Eu acho que Nos pequenos detalhes Na verdade, né? Maravilha Eu quero que você conte Pro pessoal de casa Que estamos assistindo Que está Curtindo E outros estão conhecendo Certo O trabalho de vocês Que deixe aí os contatos Pra shows Pra quem quiser conhecer Baixa música Enfim Fiquem à vontade Ótimo Então No YouTube Onde tem lá todos os meus clipes As minhas músicas Caio Cotovies Bem simples, né? Caio normal Cotovies O que é um Caio anormal? É que na verdade É que eu coloco É que o meu sobrenome É difícil de falar, né? Não, mas você falou Caio normal É que Caio normal Com o C, A e O Com o C Ah, não é o com K Não é o com K Tem muitos Caios com K Daí eu sempre gosto O Caio normal Caio normal com C Cotovies Lá você vai localizar Todas as minhas músicas Cotovies com K Tá escrito na C Não, com C Cotau Cotovies com K Cotau Acabei me confundindo aí agora Ô meu Facebook também A mesma coisa Caio Cotovies As plataformas digitais De áudio também Você pode nos encontrar lá No Instagram Contatos pra show No telefone Tá na tela ali, ó No telefone 41-9920-0858 Vou repetir 9920-0858 Maravilha Quer vender o teu peixe aí, meu filho, Júnior? Aproveitar Você veio como músico hoje Mas vamos aproveitar, né? Vamos aproveitar Então, quem quiser seguir a gente lá no Facebook É Guilherme e Junibox Nas páginas das redes sociais E o telefone pra contato é 9716-1284 Bacana Vem qualquer hora você e o primo do Caio aqui? Sim, vamos Beleza? Show de bola Bacana Bom, nós estamos chegando no final do nosso programa De sexta-feira Que você tem um final de semana iluminado Com muita paz, muita saúde E segunda-feira nós estamos de volta Se Deus quiser Nós vamos encerrar o programa então Com o Caio E o Júnior Box Isso aí Isso aí Cantando pra gente Falou, moçada Muito obrigado mais uma vez A gente que agradece mais uma vez Pela oportunidade De mostrar o nosso trabalho E um final de semana abençoado a todos aí Bora lá então Canta pra gente Vamos terminar como tudo Começou o Moinhos de Vento Um, dois, três, for Estava lembrando de você Tudo tava fora do lugar Por que pensar em você Não me fortalece mais É que tudo se resume Em algo sem sentido Você segue esse resumo Sem saber O porquê O porquê Com você Graças do momento Com você Música Você bateu a porta Pra mim O que é que eu posso fazer Acho que acabo de vencer É uma vitória sem fim Só tenho o cadeado Que nos prendia Mas que ironia Eu não preciso De você De você É uma vitória sem fim Com você Com você Com você Com você Com você Com você Amém